A comunidade sou funcionário da PRA, recebo pela Sendes, já tem 12 meses que a Sendes vem repassando o salário com atraso, não dá uma justificativa, nós somos trabalhadoras da comunidade, precisamos pagar nossas dívidas, terminamos pagando nossas dívidas com juros, isso aí não é justo, a secretaria Sendes não passa nenhuma justificativa porque esse atraso já tem um ano já, aí eles ficam dizendo que pagam na segunda, que pagam na sexta e a gente fica aí sendo enrolado, ajuda a nós aí, vai dar a comunidade, só vocês venham para que nós tenhamos voz, para que nós possamos ser ouvidos só através de vocês mesmos.